Música Bem, neste vídeo vamos discutir uma propriedade interessante associada aos pontos médios de um triângulo no vídeo anterior a gente falou sobre a interseção das medianas e o baricentro, que seria o centro de gravidade de um triângulo aqui a gente vai discutir um pouco os pontos médios de um triângulo mas outra propriedade muito importante é sobre o segmento que une os pontos médios esse segmento é diferente de uma mediana uma mediana parte de um vértice e chega a um ponto médio aqui a gente vai ver uma coisa um pouco diferente então, vamos partir como a gente já fez definindo três pontos ABC com a opção segmento a gente define os segmentos BC, CA e AB beleza? a gente, eu vou colocar aqui em ordenar participou e objeto e com a opção ponto médio aqui essa opção ponto médio eu vou encontrar o ponto médio de dois lados como a gente fez anteriormente no vídeo então, vou selecionar o segmento AB e ele já encontrou o ponto médio de um ponto que fica no meio do caminho entre AB seria esse ponto D certo? então, esse ponto D, a distância BD é igual à distância DA então, ele é o ponto médio que divide pela metade esse segmento bom, a gente também vai definir o ponto médio de BC utilizando esse botão ponto médio ou centro então, eu dei clique no segmento BC e já foi encontrado o ponto médio de BC então, E está no meio do caminho, na metade de BC beleza então, a gente já sabe que se a gente traça esse segmento de A de um vértice até um ponto médio isso aqui é uma mediana certo? mas não é isso que eu quero fazer agora a gente já fez isso eu vou desfazer o que eu quero é definir esse segmento que une dois pontos medianos dois pontos médios, desculpa tá? e para que fique mais claro eu vou escrever aqui com um botão de texto aqui isso aqui é vamos encontrar o segmento que une dois pontos médios e um triângulo um segmento que une dois pontos médios de dois lados né? ok vamos encontrar o segmento que une dois pontos médios isso estou escrevendo somente para que fique claro o que estou fazendo tá? vamos agrandar o texto vou botar em grande para que fique melhor grande beleza então o que eu fiz eu peguei dois pontos médios e juntei via esse segmento é de exato ok eu vou esse é o segmento i né? esse segmento i eu vou destacar ele com uma cor é vermelho digamos beleza e aqui eu vou destacar esse segmento que que está aqui em baixo tá? a gente tem três lados né? do triângulo em dois deles a gente tem dois pontos médios neste lado ponto médio e no outro lado AB temos ponto médio mas no terceiro lado do triângulo né? é um lado livre que não tem nenhum ponto médio eu vou destacar este lado G com uma cor digamos azul ok? beleza e por que estou destacando esses dois segmentos? né? o segmento que une os pontos médios e o terceiro lado? é porque aqui a gente vê uma propriedade interessante eu vou puxar os valores dos comprimentos de I e o comprimento de G certo? eu selecionei segurando com o botão de mouse da janela de álgebra eu puxei esses valores para a janela de visualização eu vou modificar as propriedades deles para que fique mais claro beleza então não sei se dá para ver pelos valores aqui mas se a gente mexe um vértice por exemplo esse vértice cc os valores mudam tá? mas os valores mudam não de forma arbitrária certo? os comprimentos mudam aqui já dá para ver olha quando o segmento I é 6 o segmento dos pontos médios é 6 o lado o terceiro lado é 12 é o dobro isso vale para qualquer triângulo para qualquer orientação dos vértices né? por exemplo é aqui aqui o lado dos o segmento que une os pontos médios é 8 e o terceiro lado é 16 isso sempre acontece pessoal ou seja esse segmento que une os dois pontos médios né? vai ser a metade do terceiro lado tá? é a metade tá? é a metade é esse segmento aqui é o dobro deste segmento que une os pontos médios e não somente isso estes dois lados são paralelos também são duas retas que não se cortam é é se a gente prolonga este segmento vermelho e este segmento azul indefinidamente para a direita ou para a esquerda os dois eles são duas retas que nunca se cortam né? sempre permanecem uma ao lado da outra na mesma distancia sem se aproximarem nem se afastarem né? essas são duas retas paralelas então aqui a gente tem como definir um segmento paralelo e ao terceiro lado simplesmente conectando os pontos médios dos outros dois lados então eu posso colocar esse valor aqui esse aqui é 7 e esse aqui é 14 dá pra ver assim melhor agora vocês percebem que se a gente mexe aqui é não se movem os valores mas se alterar o valor do azul o vermelho se move também certo? então essa é uma propriedade interessante do segmento que une os dois pontos médios é um segmento que tem a metade do terceiro lado e que é paralelo ao terceiro lado também agora com isso eu quero mostrar outra coisa aqui pra vocês a gente pode definir um ponto médio aqui no terceiro lado aqui esse ponto médio F eu posso definir o segmento E F certo? esse segmento E F também vai ser um segmento que une dois pontos médios então pela propriedade que a gente acabou de ver esse segmento vai ser paralelo ao outro lado e vai ter o valor que é a metade desse lado certo? então E F é a metade do lado AB e é paralelo a esse lado tá? então a gente pode ressaltar isso utilizando cores né? vamos colocar aí vamos colocar aí o segmento J que une os dois pontos médios em ver e o segmento H também em ver beleza? então esse lado E F é a metade desse lado AB este lado E F é a metade do lado AC então vou colocar esse lado AC em vermelho só para que fique mais claro então esse segmento aqui une os dois pontos médios é a metade do lado paralelo e esse aqui é a metade do outro lado paralelo a gente pode ainda acrescentar esse terceiro segmento que une esses dois pontos médios e também esse lado vai ser a metade do outro lado e vai ser paralelo né? esse terceiro segmento vai ser paralelo ao último lado aqui são paralelos, não se atravessam não se encontram nunca essas duas redes e tem um tamanho que é a metade tá? vamos vamos pelas propriedades colocar um azul e um e um segmento esse também beleza? então brincando com os os pontos médios a gente pode encontrar lados paralelos e que são iguais a metade a gente aqui dá para perceber que a gente partiu o triângulo inicial em quatro triângulos pequenos aqui um dois três quatro e cada um desses triângulos tem um lado verde vermelho e azul verde vermelho e azul verde vermelho e azul e o último também tem um verde vermelho e azul esses quatro triângulos são idênticos entre si tem os mesmos lados e tem os mesmos ângulos então dessa forma a gente pode dividir um triângulo em quatro triângulos idênticos a ele e menores esses esses triângulos são copias do original só que tem lados que são a metade então por exemplo a gente pode destacar esse triângulo aqui esse triângulo aqui é é é a metade é igual ao triângulo inicial todo só que tem lados que são a metade esse lado é a metade do vermelho esse lado é a metade do verde e esse lado aqui é a metade do azul mas é idêntico é somente uma cópia miniatura reduzida a metade e o mesmo acontece com os outros três triângulos esse aqui também é idêntico ao original só que é reduzido na metade esse aqui também e esse aqui também então esse aqui é uma propriedade dos triângulos e dos segmentos que unem os pontos medios de um triângulo o 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 Legenda por Sônia Ruberti